Quatro candidatos disputam o cargo de reitor do campus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, o IFMS. Um dos candidatos é professor de Três Lagoas. A Ana Cristina Santos conversou com o candidato do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, aqui de Três Lagoas. Eu converso agora com o professor Guilherme Tomazelli, ele é do Instituto Federal Campus aqui de Três Lagoas e está concorrendo à reitoria do Instituto aqui no nosso estado. Professor, é isso? É, exatamente isso. Esse ano eu completei 12 anos de Instituto Federal e aí numa decisão coletiva com vários colegas que me conhecem e que me veem como uma figura que pode representar o Instituto Federal como gestor máximo, a gente resolveu lançar essa candidatura. Quando que vai acontecer a eleição? A eleição começa agora no dia 15 de agosto e tem previsão, a campanha vai do dia 15 até o dia 5 e aí a gente tem um debate no dia 5 de setembro na reitoria com os quatro candidatos à reitoria e a eleição é no dia 6 de setembro em todos os campos do Instituto Federal, nos 10 campos e na reitoria. Quantas chapas devem concorrer ao Instituto Federal? No Instituto Federal a gente, na verdade, não forma chapa, são candidatos únicos, então nós temos inscrito quatro candidatos para esse pleito. A atual reitora, a professora Elaine, o professor Carlos, que é diretor do Campus Dourados, o professor Jean de Campus Campo Grande e eu, o professor Guilherme, do Campus Três Lagoas. E quem tem direito de participar da eleição? No Instituto Federal a gente tem uma eleição paritária, muito interessante, a gente tem um sistema bem democrático, então os servidores divididos em técnicos e docentes votam com peso um terço para os docentes, um terço para os técnicos e um terço para os estudantes. Então todos os estudantes também podem votar, estão convocados a votar para exercer a democracia no Instituto Federal. O que o senhor entende que é importante no Instituto, enfim, cada um, claro, que tem as suas propostas, assim como o senhor, o que o senhor entende que é preciso mudar? Olha, a gente vem nessa campanha sentir a necessidade de que o Instituto se aproxime da comunidade, se aproxime dos pequenos produtores, das comunidades indígenas. A gente tem sentido uma distância do Instituto, de uma presença mais perto nas comunidades de Mato Grosso do Sul. E a gente acredita numa educação democrática e de diálogo. A gente precisa humanizar os processos do Instituto Federal. Então a nossa grande bandeira é a democratização dos processos do Instituto Federal e fazer uma educação em que as pessoas tenham mais voz. Um dos nossos pilares é a escuta ativa, escutar as pessoas, mas não só escutar por escutar, mas escutar com a finalidade que daquela escuta venha a ter uma transformação na vida dela enquanto servidor, enquanto estudante do Instituto Federal, enquanto comunidade que recebe algum dos nossos trabalhos. Obrigada, professor. Obrigado a vocês e aí com toda a comunidade para acompanhar, verificar o plano dos candidatos, escolher com consciência, todos nós estamos disponíveis para que vocês vejam qual é a melhor proposta para o Instituto Federal. Participar e votar é fundamental, dia 6 de setembro, toda a comunidade do Instituto nas urnas. Muito obrigado. Aí a gente conversou com o professor Guilherme Tomazelis, ele é professor do campus aqui de Trezagos e concorre à presidência do Instituto Federal aqui de Mato Grosso do Sul, à diretoria do Instituto Federal aqui de Mato Grosso do Sul. Eu volto aos estúdios.